Música 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 Vai te calar, vai te calar Vai te calar, vai te calar Vai te calar, vai te calar, vai te calar A terra vai tremer, o mar e o mar e o mar De crescer, o chão da praça Não é só da terra, eu sou de velha Vai te calar, vai te calar Chamando toda a nação do meu Brasil Nunca vê Eu só a minha, eu só a minha Eu só a minha, eu só a minha Eu, mano, eu, você, eu, o meu, o meu, o meu Eu só a minha Vai te calar, vai te calar, vai te calar Eu, mano, eu né, eu, o mar e o mar e o mar e o mar, De crescer, o mar e o mar e o mar e o m hoch Camando toda a nação do meu Brasil